Chuva no sertão! É isso aí, gente! Bom dia! Estamos em Salgueiro, em Pernambuco ainda. Nós fizemos ontem um vídeo mostrando um pouquinho daquele posto que a gente dormiu. A gente dormiu duas noites. Ótimo posto! Agora nosso destino é Santa Maria da Boa Vista. Uma cidade já lá na Vila do Rio de São Francisco. E a gente vai passar uns dias lá. Vamos mostrar o caminho e quando chegar lá, acompanha aí! Somos Stephanie e Sérgio e em 2022 colocamos as malas no Pirraia. Um destemido Renault Kwid e saímos com o objetivo de rodar a América do Sul. Depois de 23 mil quilômetros, voltamos para montar um mini motorhome numa Fiat Duplo. E agora, na Dora Aventureira, voltamos para a estrada e seguimos na nossa jornada. Pronto! Casa arrumada! A gente abasteceu como prometido. A gente vai colocar aqui embaixo quanto é que a Dora está fazendo, está consumindo. De verdade! De verdade! Um cálculo tradicional, sem contar com o computador do carro. Sempre que eu acho que ele não está errado. É, vamos lá! Espero que não! Vamos lá! A gente está apaixonado por esse posto. Até cavalo é bem tratado aqui. Pense! Chegam os cavalos de vaquejada ali no carro, no transporte, no ticket. Cavalo de vaquejada é bem valioso porque os prêmios da vaquejada são primos bons. Investir no cavalo é importante. É! Agora os cavalos que são carregados. Não é o cavalo que carrega a gente, não! Pois é! Vamos lá! Vamos pegar a estrada! Boa! Dica! Para ajudar, o posto é o mais barato da cidade! Depois que a gente passou, a gente viu que estão mais 6 reais nos outros também. Então eu estava achando ruim, não? E ele estava 5 e... 5,98 5,98 Bem caro aqui nessa região Mas, enfim Sigamos em paz Com Jesus Com Jesus Fazendo almoço Nas margens do Rio São Francisco Mandaram a gente pegar a energia aqui do poste E já estão lá as tomadinhas Estamos em... Cadê? Ali, ó Santa Maria da Boa Vista E aí, gente Chegamos em Santa Maria Meu nome completo, Sérgio? Santa Maria da Boa Vista Exatamente Estão pernambucano Nas margens do Rio São Francisco Do outro lado é o estado da Bahia A gente tem uma paradinha por aqui Bem na aula, né? Tem uma aula no estado Simplesinha, mas organizada Muitos quiosques A gente está no sábado à tarde Está começando a chegar a gente Nós estamos meio na dúvida A gente foi bem recebido Por um rapaz de um restaurante Mostrou onde é que ele ligou a tomada Já ligamos a energia Ele disse que é bem tranquilo Que é questão de segurança Mas a gente está preocupado com... Como vai tomar banho Como vai tomar banho Já que a gente está em modo wide mesmo Como a gente fica em praia Só que em praia a gente bota a barra A barra que fica à vontade, né? Toma banho na praia Aqui a gente está no meio da cidade A gente vai dar uma olhadinha aqui Na parte histórica da cidade Porque é uma cidade antiga Todas as cidades que ficam aqui Na margem de São Francisco Devido à opção de navegação do rio Elas têm uma certa história, né? Têm um passado, né? E depois vamos voltar para o carro E ver o que a gente faz A gente sai daqui Vai para outro lugar Vai tomar um banho, vamos ver Vamos falar para vocês A gente já parou, almoçou Agora a gente vai dar uma voltinha Observando aqui os moradores locais O pessoal ali jogando vôlei de praia, né? Tem os meninos tomando banho de rio Apesar de estar nublado Mas está fio não, está calor Nada mal essa vista aqui Está meio nublado Mas eu acho que com o céu aberto Já tem um pó do sol bem legal aqui Gente, nós estamos agora no sítio histórico De Santa Maria da Boa Vista É um trecho pequeno da cidade Na parte alta, bem legal Mas é uma parte pequena Mas tem um casario bem preservado Bem colorido Tem uma igreja da Nossa Senhora da Conceição Uma do casario aqui Mais ou menos do século XIX Alguns do começo do século XX Mas a igreja é de 1838 E o que acontece? A maior preocupação aqui dos moradores É que esse casario Esse sítio histórico Não é tombado Então tem algumas casas Que já foram demolidas E construídas Outras reformadas Diferentes Então os moradores Têm uma preocupação De manter isso aqui Então lutando para que seja tombado Acho que vale a pena Manter todo o sítio histórico Que a gente conseguir manter É bom Para preservar a cultura E identidade E dar essa vista para o Rio É fantástico Santa Maria É a capital Da Serenata E nas casas aqui No centro histórico Tem umas plaquinhas Bem bonitinhas Dizendo Quinta estação Sexta estação Uma frase Que talvez seja o nome De uma música Então me parece Que são estações De parada Onde o pessoal Que faz a Serenata Aí para na janela De alguém É o que eu imagino Que seja Se tiver alguém Que conheça Que seja daqui De Santa Maria Explica para a gente Nos comentários Porque a gente Não está entendendo Muito bem Não Pesquisei Mas não consegui achar E nem encontrei Ninguém para perguntar Já estou começando A descobrir Que tem um festival De Serenata No mês de julho Vai ficar muito massa O pessoal Estou colocando Serenata Aqui nesses bequinhos Nessas ruas E ali vai até o Rio E aqui tem Lembranças de amor Em retratos e canções Estou vendo essa frase Já em alguns lugares Eu não sei se foi o tema Desse ano Ou se é realmente O nome do professor Então cheio de dúvida Não está descobrindo Agora estou na esquina Da rua Saudade da professorinha É só com ele Com a rua do poste grande Legal, né? Lá em Recife Houve um movimento Até o Alceu Valença Se envolveu muito nisso Porque iam querendo trocar O nome das ruas antigas Que tinha no passado Por nome de pessoas Influentes da cidade Do estado E as pessoas A gente deixaria ter Rua do Sol Rua da Aurora E mudar para a Rua Deputado Alguma coisa Rua Senador Que sem graça, né? Mas desistiram disso E continuam as ruas Lá do centro da cidade Com nomes incríveis Muito bom Foi uma ótima surpresa A gente não tinha Muitas expectativas E de repente A gente chega aqui Conhecendo um centro histórico E ver essa questão Também da serenata E tudo Que bom saber Que as pessoas Também cultivam Essa questão cultural Questão histórica Também Querem preservar E aí, Sérgio Vai tomar um banho ali? Pois é, a gente estava preocupado com banho Aqui na frente da Dora Da Tadeira Tem um chuveirão aí Eu acho que vou tomar banho por aqui mesmo E aí, Sérgio? O banho foi bom? Maravilhoso Também tomei, viu? O meu banho Garantimos o banho do dia A gente estava preocupado Como eu ia tomar banho E de repente Tinha um super banho aqui na frente É Não era só a gente não Tinha outras pessoas Também tomando banho Mas a gente ia dar banho mesmo Com sabão Então nem aí Tomei banho tranquila Sem vergonha Aqui nessa orla Que foi montada aqui Tem uma praça legal Como hoje é sábado Eu estou armando aqui uns brinquedos Um fula-pula Acho que vai ter um morrimento Aqui à noite Pessoal Nós recebemos um convite Para comer o Nhaxoba Marcos Viu a gente chegando na cidade Prontamente fez um convite A gente ficou até feliz A gente está feliz pra caramba Poxa Pois é Ele viu o carro pela cidade Entrou em contato Convidou a gente Para comer o Nhaxoba Que ele faz aqui E conversamos com ele E aí daqui a pouco Ele chega lá E vamos conhecê-lo pessoalmente Gente, esse é o Marcos Que gentilmente nos convidou Para provar o seu Nhaxoba Aqui do Haruki Segue lá no Instagram No Haruki Santa Maria da Govista Pronto Que gentilmente nos recebeu Viu o nosso carro passando aqui Mandou um convite pra gente A gente vai provar esse Nhaxoba dele aqui Obrigada Valeu Marcos Boca abraço Até mais Olha Que bonito hein Que maravilha Comer aqui na marmitinha mesmo né Voltamos aqui pra praça O Marcos estava muito atarefado Muito atarefado Falou rapidinho com a gente Ele trabalha só com delivery Ele estava na correria lá Com muitas entregas Atrasadas lá correndo Deu um abraço da gente lá A gente se conheceu pessoalmente Essa é a vida do empreendedor Mas muito gente boa Mas muito gente boa Já soube que não é Marcos Não é Marquinhos Como conhece ele aqui Valeu Marquinhos Um abraço Um abraço Um abraço Já é nove horas da manhã Mas a gente está dando bom dia Porque a gente relaxou tanto Que acordou tarde Não foi Pois é Dormida boa aqui Apesar do calor né É Mas melhorou um pouquinho a noite Mais tarde né Choveu Melhorou Não teve barulho Nós estamos aqui no lugar Onde é a orla E tem muitos bar Mas não ficaram até muito tarde não Não Foi super tranquilo Apesar de ser sábado Apesar de ser sábado Para o domingo Mas a gente acordou Tranquilamente Muito bem E acordamos hoje Com a banda de pífanos Tocando aqui O nosso quintal Vê que massa Que maravilha né Essa é a vantagem De estar na casinha Se a gente estivesse no hotel A gente não ia ver Às vezes quando viram As coisas interessantes Olha aquilo ali E corre para ver o que é É Mandar o senhor sair Vai lá vai lá Grava grava Aí eu conversei com eles Eles estão com a galera aqui Que estão no Havan E estão fazendo um Estão gravando Um documentário Um filme Eu acredito que seja um documentário Ou uma matéria Para a TV Não sei Eles estão bem ali Na beira do Rio Tem uns equipamentos Mais profissionais Eu acho que algum documentário Algum Acho que matéria para a TV Não é não Porque eles não iam trazer isso Mas foi bem gostoso Da Santa Maria Espero que vocês tenham gostado A gente vai seguir Viagem Meu pai já me disse Que está chovendo muito Em Petrolina A gente está vendo aqui O Rio bem cheio Cheio de mato Boiando assim Quer dizer que está chovendo Mais lá para cima Mas acho que a gente Tem uma paradinha Nesse Petrolina E foi ótimo Nossa passagem por aqui Bem gostoso Agradecemos ao Marquinhos Foi ótimo Adoramos o Jack Soba Ele é corredor profissional Profissional não Não é amador Mas corre Faz provas tudo Já passou por aqui Hoje de manhã Correu 18 quilômetros Hoje né Deu um bom dia para a gente Deu um bom dia para a gente E a gente está indo ali Se despedir do Rio Quer dizer Dá um até logo Porque daqui a pouco A gente se encontra novamente E queremos pedir Esse momento Para vocês se inscreverem No nosso canal Quem não é inscrito E deixar aquele like Maravilhoso Que nos ajuda A chegar mais longe Nesse YouTube É bem importante Não se esqueçam Não se esqueçam Então até a próxima Deixa eu virar aqui Para vocês verem o Rio Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau